Olá meus amigos, aqui é a Calerão da Vila, trazendo notícias que você não vai ver no site do Wolf Frito, nem no site dos irmãos Mario, e da repente saiu um novo D&D Beyond, que é basicamente o D&D 5.5, ou D&D 6.0, e mais uma vez a Wizard of the Coast, o D&D atual, com seu grupo, tenta se distanciar e apagar o legado de Gary Giggs, criador do D&D, e o pai do RPG, como conhecemos, né? É, isso aqui foi comentado pelo Grums, Grums, pra quem não sabe, ele foi um dos criadores originais do World of Warcraft clássico, depois, quando a Blizzard foi comprada pela Activision, ele saiu. Ele me segue no Twitter, legal, né? Eu sigo ele, ele me segue também, mas voltando. É, agora é o aniversário de 40 anos do D&D, né? E eles estão fazendo, e existem vários papéis dizendo que Gary Giggs é isso, que ele é misógino, que ele é isso, que é babá, babá, babá. Por quê? Eles querem apagar a história do Gary Giggs. Por quê? Eu costumo falar o seguinte, a maioria do pessoal que fala do RPG hoje no Brasil é esse tipo, é um bando de sociólogo, geógrafo, é, professor de geografia, professor de história, entendeu? Psicólogo que, que tenta enfiar política em tudo no RPG ou institucionalizar no RPG. É por isso que eu odeio a maioria da comunidade RPG brisista brasileira. E é por isso que eu mandei um dos três membros do, do Trio Tormenta se ferrar no Facebook. É muito tempo, né? Mas, voltando. Ah, você pode não acreditar, mas o Gary Giggs era um redneck. Ele morava lá no Middle America, no meio, que hoje, pra gente aqui seria no sul ou pro, ou pro Minas. Ele via entre fazendas. RPG, na época, era jogo de redneck. Só foi, quando ele começou a ser muito vendido em Nova York, Califórnia, aí ele virou coisa de, de, de burguesinho elitista metido a, 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 guerreiro social, entendeu? Aí começou isso daí. Mas era um redneck. Você quer um exemplo? Assiste o filme, é, é, ET, o extraterrestre. Lembra lá o, lembra que eles moravam numa fazenda? Lembra o, 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 Elliot. Quando ele pede pro irmão dele e pro irmão, posso entrar no jogo? Ah, você tem que perguntar pra ele. Ele é um mestre no jogo. Eles estavam jogando D&D. Por quê? Porque o Gary Giggs era um redneck. Ele era mais, politicamente, ele era mais pra direita. Ele era meio que libertário, cristão, adorava armas e criou um dos RPGs que é famoso no mundo todo, que nós jogamos, mas é com aquela mania de procurar a audiência moderna e tentar apagar a, o passado, né? Ou os fãs, considerar que os fãs de D&D eram problemáticos e coisas assim, eles fazem de tudo pra acabar com o legado do Gary Giggs. E aqui o Granz fala exatamente isso, né? Os criadores de D&D e outros são apagados, aclanhados ao mesmo tempo. O Isarjocos e Rastro acabam de lançar o novo manual de jogador e o guia do mestre, além do livro Making D&D, que como era aniversário de 40 anos, cujo prefácio critica os criadores de jornais e tenta distanciá-los. Falei com um dos criadores de unidades, o Three Line Studios, eu já falei, fiz um vídeo sobre ele. Ele é um dos únicos membros originais dos criadores do D&D que ainda está vivo. Todos os outros morreram, né? E o Granz vai falando aqui dos vários issues que eles continuam, né? Mas é... Um dos principais problemas, citou Rob, é o último membro sobrevivente da equipe UG, eram os historiadores de D&D, que escrevem livros e artigos sobre Rob e são de esquerda e criticam continuamente os criadores do Plum de Marte. Ou seja, é um cara que tem a ideia política de esquerda, mas ele quer enfiar a política em tudo. Ao invés de ele simplesmente escrever sobre D&D, ele quer enfiar a política em tudo, tentando se julgar e sinalizar a virtude. O problema é que eles nunca entraram em contato ou pediram para entrevistar Rob ou muitos dos outros criadores originais. Rob conheceu o Gargix quando era adolescente e se juntou à empresa logo depois. Ele foi co-autor do Dates e Demigods com Gene Ward. Aliás, Gene Ward, eu lembro que ele ajudou também a criar o Oriental Adventures. Rob também auxiliou o Grey Gats com a criação do cenário de campanha Greyhawk. Rob ficou tão chateado com o prefácio do Make and Delay que postou uma reputação na sua conta do X. Eu já falei dessa conta aqui, eu já mostrei que ele vai entrar em processo de calúnia contra o pessoal da Hasbro, Wizard of the Coast. E eu já fiz um vídeo falando dessa coisa dele aqui. Entre as coisas que os caras adoram ficar falando é que o D&D promoveu escravidão. Que o D&D fez dragões malignos serem mulheres para serem misógenos. O D&D se apropriou culturalmente de vidades e fez os jogadores lutarem com elas em um alto desrespeito deliberado. Tipo, primeiramente, quem que pensa assim? Quem que pensa desse tipo de forma? Sabe quem que pensa dessa forma? Gente idiota, gente retardada. Infelizmente, a maioria do Brasil da comunidade RPG é gente assim. Infelizmente, sim. Eu conheço a comunidade RPGista brasileira muito mais do que você imagina. Porque eu conheci eles desde os anos 90. Tá? Eu estava nas convenções. Eu estava lá. Eu estava na criação do Tormenta. Eu vi. E eu conheço muito mais do que você imagina. Essas legações foram apoiadas pelo historiador de D&D, Ben Riggs, e seu toque viral atacando os criadores originais. Então, ele diz que... Ah, bababá, que apoia a Escrividão e bababá. E Hobbes explicou que Tiamat, a rainha dos dragões caóticos, da Deides e Demigodes, que foi criticada por um sexista, é, na verdade, canonicamente referida. Que não havia sexismo presente. Sim, porque Tiamat é baseada na deusa babilônica. Onde o dragão é baseado. Mas, aparentemente, é considerado sexismo. Então, basicamente, ele vai mostrando aqui que os criadores, os historiadores de D&D, eles fazem de tudo para defamar o Gary Jiggs e os criadores originais, para tentar sinalizar virtude e tentar, sabe, falar bosta aí, tentar atrair a nova audiência de jogadores de RPG, que, infelizmente, a gente adora falar que americano é retardado, mas brasileiro acredita em tudo isso aqui. Comunidade RPG brasileira é uma porcaria. e acredita em tudo nessas bosta aqui. Infelizmente, né? Mas, é. Então, é complicado, cara. É complicado. É por isso que eu falei, gente. Larga a D&D. Esses pessoal não têm honra, eles não têm, sabe, moral para ficar falando dos criadores de RPG. É porque o Gary Jiggs não foi um super woke politicado, super de esquerda. É por isso que eles querem destruir o cara. É a mesma coisa que o J.K. Rowling. J.K. Rowling disse uma coisa que atrapalhou, que irritou o pessoal da agenda, que agora querem destruir ela e querem pegar o Harry Potter e afastá-la da criadora. Entendeu? Querem pegar no futuro... Eu lembro que aqui no Brasil, no Twitter, isso foi o Twitter antes do Elon Musk comprar, do Elon Musk comprar. No Twitter, no Brasil, eles estavam dizendo que era para ficar contando para o mundo todo que é a Emma Watson que criou Harry Potter para fazer a J.K. Rowling ser apagada da história. Olha a distância que as pessoas vão para sinalizar a virtude. Olha. Agora você entende por que eu combato a agenda? Porque essas pessoas são doidas. Essas pessoas não têm criatividade. Elas não têm noção. Elas vivem na fantasia bizarra delas na cabeça. Essas pessoas não merecem estar perto de coisas criativas. Essas melhores pessoas são ameaças à sociedade. Isso sim. Porque são doidas. Entendeu? E o que mais chamou a atenção desse poste foi que... Cadê aqui? Aqui. O próprio Elon Musk respondeu. Por quê? Ele é nerd. Ele é nerdola. Óbvio. Ele provavelmente jogou D&D. Ninguém. Eu quero dizer. Ninguém mesmo pode acreditar e Gary Giggs e os gênios que criaram D&D. O que diabos há de errado com a Hasbro e Wizard of the Coast? Que eles queimem no inferno. Entendeu? E o pessoal meteu a cabeça mesmo. Então tipo... Cara... E isso vai piorar para a Hasbro. Porque pensa bem. O Elon Musk agora... Ele é um... A nem ser um homem mais rico do mundo. Né? Conhecido, né? Dos privados pelo menos. Quem sabe, sabe. Mas ele tem... Ele é dono do Twitter. E ele está em política agora. Então a palavra dele influencia o mercado. E se ele fala isso para a Hasbro, As ações da Hasbro provavelmente vão cair ainda mais. Lembrando... A Hasbro está na merda. Ela está com uma dívida de 7 bilhões. E ela está sendo processada pelos seus próprios investidores. Entendeu? Então... Bem... Eu não acho que esse D&D vai para frente. E... Mais uma vez mostrando que a agenda está lá para destruir todos os criadores. Pode ter certeza, filho. Daqui a 5 anos vão começar a fazer a mesma coisa com Stan Lee. Já estão fazendo com Tolkien. Com o Anéis do Poder. Dizendo que ele é problemático e coisas assim. Vamos fazer a mesma coisa com Stan Lee. Com os irmãos criadores do Superman. Vamos fazer com todo mundo. Entendeu? Porque não pode. Porque a agenda woke é muito virtuosa. É uma religião de gente fanática retardada. Entendeu? Gente perigosa para a sociedade. Entendeu? Gente realmente que prejudica e não traz nada de bom para a sociedade. É isso que eles são. Bem, gente. Eu sei que eu fiquei muito nervoso agora. Mas é que eu sou jogador de RPG há 29 anos. Eu comecei com a D&D. Com a Advance of Dungeons & Dragons. Entendeu? É. Um cara aqui. Um cara aqui. Brasileirão. Marronzão. Da América Latrina. Né. Latinão de merda. Aqui. Tá jogando D&D. Quebrando toda a narrativa dessas porcarias desses caras. Da Wizard of the Coaches aí. Né. Mas. Infelizmente. A maioria dos nossos hobbies estão nas mãos de pessoas idiotas como essa. Pessoas que não merecem esse tipo de trabalho. Guspir no prato que comeu. Porque se não fosse por Gary Dickens eles nunca teriam esse trabalho. Mal. Sabe ingratos mesmo. Mas. Infelizmente é assim. Bem gente. Por hoje é só. E a gente se vê outro dia.